da reunião público-ordinada da diretoria. Temos o coro de quatro diretores, portanto, hábito a deliberar. Temos para aprovação a ata da 42ª reunião público-ordinada da diretoria. Indago dos diretores, tem alguma observação em relação à ata? Não tendo, considero aprovada a ata da 42ª reunião. Solicito ao secretário, então, que anuncie a sequência como deliberar os itens da pauta e já chamo o primeiro. Bom dia a todos. Inicialmente, informo que os itens 5, 6, 10, 32, 34 e 38 foram retirados de pauta e que os itens 17, 19, 36 e 37 foram destacados do bloco. Adicionalmente, informo que os itens 1 e 2 serão deliberados ao final da reunião. Assim, informo que a nova ordem de deliberação aprovada pelo diretor-geral será a seguinte. Primeiramente, os itens que compõem o bloco da pauta, excluído os itens destacados e retirados de pauta. E, na sequência, serão deliberados os itens 8, 12, 13, 14, 17, 36, 37 e 7, seguidos pelos demais itens, conforme o ordenamento prévio da pauta. Assim, passo a chamar o conjunto dos itens de 15... Diretor-geral, só solicitaria que o item 8 não fosse o primeiro, porque eu estava fazendo a revisão, eu vou alterar um parágrafo. Se puder me dar uns dois votos de vantagem. Então, aqui, retificando a ordem, serão os itens 12, 13, 8, 14... O que é que comece? 12, 13, 8, 14, 17, 36, 37 e 7. Então, com isso, passo a chamar os itens que compõem o bloco, de 15 a 41, excluídos aqueles que foram destacados e retirados de pauta, tendo em vista que serão deliberados em bloco. Lembrando que os respectivos votos e minutas de ato administrativo estão disponíveis no nosso endereço eletrônico desde a última quinta-feira, dia 9 de novembro, conforme preconiza o artigo 12 da norma de organização número 18. Bem, Dago, se tem interesse em destacar mais algum item do bloco? Não tendo submeto, então, à votação, o bloco compreendia dos itens 15 a 41, exceto os que foram retirados de pauta, ou seja, 32, 34 e 38, e os que foram destacados, quais sejam 17, 19, 36 e 37, em votação. Eu voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Eu também voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Eu voto pela aprovação do bloco. Também voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Próximo item.